E o que eu vi na minha visão, né? Medita falando da minha visão, o que eu vi foi Jesus, realmente eu vi que o Senhor Jesus, quando eu aceitei Jesus no começo, né? Quando eu vim para o caminho do Senhor, né? Então, eu vi que Jesus ali, na minha visão, eu vi Jesus vindo buscar, vindo para arrebatar a igreja, né? Veio arrebatar a igreja. A primeira coisa que eu vi foi meu estímulo muito forte, contando um estímulo muito comprido, né? Mas eu vi Jesus vindo arrebatar a igreja, Jesus arrebatou a igreja. Eu vi a igreja subindo, né? Como um raio rápido, muito rápido. Isso vai acontecer. Eu estava na minha cozinha e eu estava fazendo um café, preparando um café para uma visita. E um vizinho meu, né? E aí, de repente, e meu esposo estava do meu lado, de repente eu vi, quando eu estava fazendo aquele café, de repente eu vi quando em cima do telhado alguém puxou, como se fosse, puxasse como se fosse uma folha, descobriu meu telhado. Aí eu vi aquele homem que estava na minha frente, subindo assim, ó, subindo, né? Subindo. Aí, de repente, eu falei, meu Deus, é o arrebatamento, não deu tempo nem de fazer um café. Quando eu olhei para cima, eu vi o anjo do Senhor em cima do telhado, para cima do meu telhado. Um ar, assim, para cima do meu telhado. Umas roupas, coisa mais linda. Branquinha, tudo bordado de pedra, pedraria. Era a coisa mais linda, né? E o anjo estava, assim, levando aquele homem, o homem estava subindo, assim, ó. E eu gritei para o meu esposo. É o arrebatamento! É o arrebatamento! Eu gritava. Aí, de repente, eu fechei o olho e caí. Falei, não quero nem ver o que vai acontecer, porque eu sempre ouvi falar que iam cair os aviões. Eu falei, vou ficar, vou morrer de medo agora. Aí, eu vi, assim, eu com o olho fechado, era uma gritaria, eu com o olho fechado. Eu não conseguia nem abrir o olho de tanto pânico, eu chorando, eu chorava, eu gritava de pânico. Eu chorava tanto, 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 que eu não conseguia nem abrir o olho, porque eu fechei o olho. Eu ajoelhei, caí de joelho e fechei o olho. E eu gritava, minha esposa, mas minha esposa não vinha, né? E era um terror, eu via só as pessoas gritando. E aí, eu acordei e eu comecei a ligar para um, ligar para outro. Liguei para minha cunhada, para ver se ela não tinha sido arrebatada. Para mim, era muito real aquilo que aconteceu. Então, realmente, o arrebatamento vai acontecer, não vai demorar muito, né? Isso foi, essa visão eu tive há uns cinco anos atrás, que ia acontecer. Que Jesus, realmente, ele disse, eu vou preparar um lugar. E se eu for, eu virei e levarei vós para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. O Senhor, realmente, ele vai levar a sua igreja, vai levar o seu povo. E tem gente que fala que Jesus não vai levar a igreja antes do arrebatamento. Eu vi a igreja sendo levada antes da grande tribulação. O arrebatamento aconteceu antes da grande tribulação. Depois que o arrebatamento aconteceu, aí que eu comecei a assistir tudo o que aconteceu. E tudo o que eu vi é real e verdadeiro. É real, né? Então, fica com essa meditação. Quem não está firme no Senhor, nós temos que nos apegar com o Senhor. E nos fortalecer que Jesus já preparou uma nova cidade, um novo mundo, né? Jesus disse lá em Apocalipse, capítulo 22, Jesus disse, eis que eu fiz um novo céu e nova terra. Porque o primeiro céu já passou. E o mar já não existe mais. E o mar já não existe mais.